Música Na véspera do sol Haveríamos de estar Preparando E o peito Envenenou Trocas Contou Um 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 Na terra, a estrela do sol Averemos de estar Preparando um momento Em um peito e um vento Em outras manhãs Eu creio e senti-lo Não linguará E cederá mais mal A esperança plantada Em noites 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 Em noites